Nesse terceiro tutorial do OpenSanKorea, nós vamos terminar de conhecer a interface, porque essa terceira parte nos permitirá criar algumas videoaulas com o OpenSanKorea, utilizando ele próprio ou ferramentas externas a ele. Então, essa terceira parte do menu, que contém... Opa, não adicionei aqui o teclado. O que contém essas opções? Quadro, Web, Documentos, Vermesa e OpenSanKorea são bastante importantes. Então, o OpenSanKorea possui um navegador interno próprio que permite que você faça pesquisas as mais variadas, acesse sites, caso você esteja tentando demonstrar alguma funcionalidade ou algum recurso da web, você pode fazer isso usando o OpenSanKorea, isso é uma coisa bastante útil. Mas, nós podemos voltar à interface de quadro branco, que nós tínhamos apresentado nos tutoriais anteriores, e também uma funcionalidade bastante importante é esta aqui, de Vermesa. Essa ferramenta nos permite, por exemplo, observar o que está acontecendo fora da interface do OpenSanKorea. Então, aqui depois eu vou mostrar para vocês como eu posso criar uma videoaula utilizando, no caso aqui, o PowerPoint, que é a ferramenta de diapositivos ou de slides da Microsoft, e eu vou gravar esta aula usando o OpenSanKorea, que é o tema desta oficina. Vejam que parte da interface do OpenSanKorea está aparecendo sobreposta à minha apresentação de PowerPoint, e eu posso minimizar isso apertando este botão aqui. Se eu apertar de novo, o menu volta, se eu apertar outra vez, ele fica minimizado. Este menu também flutuante, opa, este menu flutuante eu posso arrastá-lo, e se eu arrastá-lo bem para o canto, ele fica minimizado também. Eu vou retornar à interface anterior. Como é que eu faço isso? Eu quero voltar ao modo quadro, eu aperto aqui, e ele volta ao modo quadro. Uma outra funcionalidade importante do OpenSanKorea está neste menu aqui. O que esse menu permite fazer? Ele permite definir tamanho de página, cortar e copiar, ou colar elementos no OpenSanKorea, deixá-lo em modo de espera para começar uma transmissão de uma aula. Aqui, nas preferências, eu posso alterar coisas. Uma delas bem importante é sobre a página PlanetSanKorea, que é um espaço da empresa que produz o OpenSanKorea, que eu posso criar um usuário lá, com uma senha, e posso acessar conteúdos criados por outros, ou posso deixar o meu próprio conteúdo lá. Outra opção importantíssima do OpenSanKorea são essas duas aqui, e eu chamo especial atenção para elas. O tutorial e o podcast. O podcast vai me permitir salvar vídeos, e aí entram as videoaulas. Ele vai apresentar tudo o que for exibido no quadro branco do OpenSanKorea, e no final ele salva no desktop, em formato de vídeo WMV, que é um formato bem popular, e eu posso, inclusive, subir esse vídeo para o YouTube. Aqui tem alguns recursos adicionais, que tornam o OpenSanKorea bastante interessante. Então eu posso incorporar arquivos de áudio, ele já oferece alguns arquivinhos aqui. Eu vou executar. Então ele permite colocar áudios, me permite colocar vídeos, eu posso colocar meus próprios vídeos aqui, então vai aparecer uma telinha, torna a minha aula mais interativa, torna a minha aula multimídia, ou hipermídia. Eu posso inserir imagens próprias ou as oferecidas pelo OpenSanKorea. Ele tem algumas atividades interessantes, também já pré-programadas, como, por exemplo, calculadoras. Ah, aqui está muito grande a calculadora, mas a gente pode diminuir. Então é uma calculadora interativa. opa, estou tentando colocar a resposta aqui. E ele me diz se está certo ou não. Está certo. Então, tem várias atividades possíveis, aí depois vocês podem explorá-las. tem animações, tem aplicações próprias do OpenSanKorea, como, por exemplo, célula, esquadro, transferidor, relógio. Olha, isso aqui é bem interessante. Atividade interativa de visualização da célula em vários níveis. Então, são tudo coisas que já vêm incorporadas no OpenSanKorea. E aqui na questão documentos, o OpenSanKorea já salva automaticamente a aula que a gente está criando, com o formato de dia, mesa, ano e hora. Ele não bota nomes. E se nós tivermos interesse em exportar, nós podemos exportar essa aula em formato PDF, ou publicar naquele PlanetaSanKorea, que eu falei antes, que é o site da empresa, que é responsável pela produção do software. Então, com isso, a gente encerra esse último tutorial de OpenSanKorea. Obrigado pela atenção.